No próximo dia 30 de junho será inaugurada a nova área temática denominada Toy Story Land no Parque Disney's Hollywood Studios. Com aproximadamente 44 mil metros quadrados, a nova área representa a maior expansão do parque em 29 anos de história. Nela os visitantes irão se sentir dentro do universo de Toy Story com suas atrações, personagens e incríveis detalhes. Dentre as atrações, duas são totalmente novas, Sling Dog Dash, que é uma montanha russa para toda a família, cujo carrinho tem formato de um cachorro de molas, o Slink, que é inspirado em um clássico brinquedo dos anos 50, comporta até 18 passageiros e para participar é necessário ter a altura mínima de 97 centímetros. Já em Alien Swilling Saucer, os visitantes irão brincar dentro de naves que giram e se esquivam de planetas de brinquedo. Essa atração tem inspiração nos brinquedos que Andy ganhou no Pizza Planet e ao todo existem 22 naves, sendo que comportam até 3 visitantes e para participar é necessário ter a altura mínima de 81 centímetros. Já Toy Story Mania é uma atração de muito sucesso do Parque Disney's Hollywood Studios, que foi reformada e combina diversão de videogame, tecnologia 4D e interações com personagens dos filmes. Em Toy Story Land você poderá contar também com um restaurante de refeições rápidas, o Wooden Mountain Box, inspirado em uma lancheira vintage com o tema de woods, além de encontros com personagens e mercadorias temáticas em dois estandes, um caminhão basculante e um trailer.